Em uma das partes altas da favela, a gente chega até a casa do traficante Antônio Bonfim Lopes, do NEM, e é uma casa que surpreende pela luxuosidade. Ao contrário das outras casas aqui da Rocinha, essa casa aqui é grande, espaçosa, bem decorada. A gente vai mostrar pra vocês agora como era a casa do NEM, né? A gente tá aqui nesse lugar que parece uma sala de estar, e a gente pode ver o piso no chão, um piso de boa qualidade, provavelmente aqui eram recepcionados os membros da quadrilha do NEM. Aqui eu vou mostrar pra vocês agora, vem aqui comigo, vou pedir pro meu cinegrafista Diego mostrar aqui. O banheiro, olha só, uma banheira, um banheiro bem decorado, tá? Chão também, as paredes muito bem decoradas. Olha só, nesse ponto aqui é a cozinha. Realmente uma cozinha de classe média alta. A gente vê que não tem muita diferença se você vai num bairro de classe média alta, você vai ver realmente cozinhas desse porte, bem decoradas. A gente vê os móveis, móveis de luxo, ao contrário das outras casas aqui da Rocinha, que muitas vezes tem o básico pra sobreviver. Agora eu vou pedir pro Diego pra gente ir lá em cima. Vocês vão se surpreender com o terraço dessa casa. Olha só, só na subida do terraço a gente já se depara com essa situação aqui, ó. Uma piscina de luxo com um deck de madeira. Aqui no alto a gente tem o terraço dessa mansão. Isso aqui é uma mansão usada pelo tráfico de drogas. A gente tem um terraço muito espaçoso, com objetos de academia. Uma vista privilegiadíssima da comunidade. A gente vê que tem toda a Rocinha aqui de fundo. Olha só, aqui na Rocinha os lugares são muito íngremes. A gente vê que em muitos lugares a gente tem que descer por vielas pequenas. A geografia aqui da região é muito complicada. A gente conheceu ainda há pouco a casa do Traficante Ney. Aquela lá em cima, aquela mansão que ostentava luxo, conforto. E agora a gente vai conhecer a casa da Dona Maria. Uma moradora típica aqui da Rocinha. Vou mostrar pra vocês. Dona Maria, eu vou pedir licença pra mostrar a sua casa. Olha só, aqui é o quarto da Dona Maria, que também serve de sala, né Dona Maria? É, o quarto, sala, cozinha. Aqui serve de... Serve de tudo, serve de tudo. Pra visita, pra tudo, né? E olha só, aqui é a cozinha da Dona Maria, tá vendo? Uma cozinha bem simples, bem pequena. O banheiro também é muito pequeno. O banheiro também é área de serviço. Olha só, bem diferente daquela casa que a gente viu no começo da matéria, né? Aquela casa luxuosa, com área de serviço, terraço, academia. Essa, esse tipo de morador honesto que mora aqui, que agora fica feliz com a chegada da polícia, com a chegada da pacificação, com a perspectiva de uma mudança realmente de vida. Eu quero coisa simples, suado, sofrido, mas tô satisfeita. E ele tinha tanta mordomia. Pra que a mordomia? Pra que a mordomia? Obrigado.